Tudo na vida exige equilíbrio, inclusive algumas coisas que são oferecidas pra gente como soluções para o nosso desequilíbrio. Eu tô falando aqui justamente do meu trabalho, o desenvolvimento pessoal. Se você já ficou obcecado por metas, se você já pensou que todo mundo ao seu redor era tóxico, se você já se xingou ou se criticou muito por não ter conseguido ir pra academia todos os dias da semana, ler 3 livros por mês, dobrar o seu salário em 6 meses, ser hiper produtivo no salário, ter uma alimentação perfeita, você pode ter alcançado o desequilíbrio do desenvolvimento pessoal. E ele tem nome, se chama rigidez. Se você gosta desse tema de desenvolvimento pessoal e acredita que a gente pode incluir ele na nossa vida de forma leve e equilibrada, já aperta nesse like e fica aqui comigo pra descobrir se você tá indo pra um lado que pode ser extremo. Quando você começa nesse mundo do desenvolvimento pessoal, você começa lendo muitos livros normalmente. Você tem uma fome por novos conteúdos, porque você tá vendo ali um monte de possibilidade que antes você não enxergava. Você conhece uma nova realidade de disciplina e de que vale a pena fazer tudo o que você não queria fazer, tudo o que você não queria obedecer aos seus pais dentro de casa. E você começa imaginando essas coisas. Então você adquire um novo conhecimento. Mas o nosso cérebro é lento pra processar novos atos. Então demora pra você conseguir criar tantos hábitos assim. Você tem que ir um de cada vez. Qual que é a tendência então? Você achar que você tem que seguir a risca tudo que te colocam ali e você criticar todo mundo que não segue aqueles padrões do desenvolvimento pessoal à risca. Porque essas pessoas você considera tóxicas pra você. O que é a tendência da pessoa fazer? Ela projeta na mente dela todos aqueles desafios que um dia ela quer aplicar na vida dela de uma forma saudável. Pra ela ter uma vida saudável, equilibrada, cheia de energia, disposição, produtividade, amor pelo que faz, amor pelos outros, se conhecimento, todos esses méritos que ela quer na vida dela. Então ela projeta essa ideia na mente dela, mas essa projeção pra ela parece real. Já parece que ela está vivendo ali. Porque ela está o tempo todo em contato com os pensamentos dela. Então ela acredita firmemente que ela já alcançou parte daquele processo. E às vezes ela acredita firmemente que ela já alcançou parte maior do que na verdade ela alcançou. Até aí tudo bem, não tem problema a gente demorar pra alcançar. Mas por projetar isso, as pessoas estão te vendo de uma forma diferente ainda. Elas ainda te veem como você realmente é. E você começa a exigir delas que elas sejam dessa forma também. Isso tende a acontecer no começo do desenvolvimento pessoal. Porque você descobre que você é muito influenciável pelos grupos de pessoas com quem você convive. Então cuidado com isso. Todo mundo tem algo a te oferecer. Todo mundo vai poder te ajudar em alguma área da sua vida. E se você acatar essas partes boas, você consegue conviver com muita gente de forma saudável. É claro que talvez uma ou outra pessoa tenha que sair da sua vida. Não é uma exterminação radical como as pessoas tendem a fazer inicialmente no desenvolvimento pessoal. E por a gente ter criado essa imagem do comportamento ideal, do que é perfeito para a nossa vida, A gente tende a querer negar o que a gente tem de ruim. Nós seres humanos, a gente tem uma capacidade para fazer o mal muito grande. A gente se torna pessoas boas quando a gente consegue direcionar a nossa ação para o bem. E não porque a gente deixou de sentir coisas negativas. A gente vai sentir coisas negativas. A gente pode sair delas mais rápido quando a gente se desenvolve pessoalmente. Mas isso não quer dizer que elas não estão presentes dentro de nós. A gente tem que aceitar isso. E quando a gente nega isso, que a gente tem um lado mau, E a gente pode fazer isso dentro do desenvolvimento pessoal, E só negar a nossa sombra, negar o nosso lado obscuro, A gente reprime isso. E pode ser que uma hora isso exploda. E daí vai ser de um jeito muito pior do que o que você gostaria. Esses dias eu estava vendo meu Facebook e tinha um texto de uma menina, Que ela mora em São Paulo, e aí ela falou que estava tendo um meme, Que diz assim, todo mundo é tóxico, menos você, né, Liri do Campo. E ela falou sobre o relacionamento dela, que ela namorava, E o namorado dela começou a ter muitos ciúmes, começou a querer prender ela, Não deixava mais ela sair, não deixava mais ela fazer as coisas dela sem ele. E ela gostava muito dele, ela não queria enxergar que ele não ia mais mudar. Então o que ela resolveu fazer? Ela resolveu fazer a mesma coisa que ele. Ela não deixava ele mais sair também. Ela não queria mais que ele saísse com os amigos dele também. Ou seja, para ela suportar aquela relação tóxica, Para ela conseguir se manter ali dentro, Ela virou tóxica também. Ela passou a ser essa pessoa. Senão ela não ia aguentar ficar ali. Ela ia ter saído antes. Então presta atenção nisso. Se todo mundo é tóxico, será que você também não é? Sabe quando você está conversando com uma pessoa, E você fica entusiasmado na conversa, E você olha para a pessoa e você fala, Meu Deus, essa pessoa é de verdade. Ela é um ser humano. Eu gosto de estar com essa pessoa porque ela é real. Quem são essas pessoas? Normalmente essas pessoas são pessoas que admitem as suas falhas. Elas riem dos seus próprios erros, Das atrapalhadas que elas fizeram, Das enrascadas em que elas se meteram. Essas são as pessoas de verdade. Então a gente tem que assumir os nossos próprios erros. A gente tem que buscar a verdade. Ah, Marcela, mas no desenvolvimento pessoal, Eles falam para a gente visualizar o que a gente quer. Para a gente fugir da verdade. Para a gente ser otimistas. Sim, você tem que ser otimista. Você tem que visualizar o que você quer. Por quê? Porque quando você olha para o que você quer, Você percebe o contraste entre o que você quer E aonde você está. E percebendo esse contraste, Você tem um passo a passo Para chegar no seu próximo objetivo. Como esse processo não termina nunca, O processo de desenvolvimento pessoal em si não termina nunca. Porque você sempre vai ter falhas. Você sempre vai ter o que melhorar. E é admitindo essas falhas que você consegue progredir. Mas outro risco muito grande do desenvolvimento pessoal, É quando você olha o seu objetivo, E você percebe o contraste com o que você está vivendo hoje. Você precisa olhar para o seu objetivo e acreditar nele. A fé é o que traz a ação. Quando você acredita em detalhes, Quando você se vê lá, Você arrisca. Quando você não acredita, Quando você olha para o seu objetivo, E você não acredita que ele vai se realizar, O sentimento é ao contrário do que a gente quer sentir. Você vai sentir culpa, Você vai se sentir com inveja dos outros, Você vai ter vontade de se vingar de quem tem aquilo que você gostaria. Você vai começar a negar os seus próprios desejos, Porque você não vê uma saída da onde você está para chegar lá. Não é esse o processo que a gente quer. Não se culpe, Não se julgue. Você precisa se cuidar. Você precisa cuidar de si mesmo, E não é nem só por você. Claro que é por você também. Mas você estando feliz, Você consegue atingir as pessoas em volta. Porque você faz parte de um sistema. Então, quando você está triste, O que acontece? As pessoas estão sempre tentando te ajudar, Elas não sabem o que fazer. A confusão que você sente, Esse desamparo que você sente, Acaba sendo transmitido para os outros. As pessoas sentem isso também. E elas se sentem inertes perto de você, Porque elas não sabem o que fazer. Então, não seja radical de querer alcançar os seus objetivos, E se culpar por não estar lá. Se julgar por não estar lá. Se criticar, se chicotear, Porque você ainda não chegou naquele objetivo. É normal ter sentimentos negativos. Uma hora ou outra, todo mundo vai ter. A Letícia Fagundes, Que é uma blogueira que eu gosto muito, Ela sempre fala uma resposta, Que eu adoro essa resposta que ela dá. Que alguém pergunta assim, Ah, Letícia, estou sofrendo muito, Porque eu terminei o namoro. O que eu faço? Aí ela fala, Sofra, viva esse luto. Ela diz que o pai dela sempre fala esta frase, Para você sair do fundo do poço, Você tem que chegar nele. Então, cava. E é exatamente isso que a gente tem que entender, Quando a gente sente algo negativo, Nesse caminho do desenvolvimento pessoal. Viva esse sentimento. Entenda esse sentimento a fundo. O que esse sentimento negativo está te dizendo? E você só vai entender isso, Se você cavar. Se você chegar no fundo do poço. Não tenha medo disso. É normal. Você é um ser humano. Algumas pessoas vão querer impor, Não só o desenvolvimento pessoal, Mas os seus métodos, Para as outras pessoas. Nunca faça isso. Nunca queira catequizar as pessoas, No desenvolvimento pessoal. Porque uma coisa é você falar, Do que você acredita. Você pode falar do que você acredita. Outra coisa, É você querer empurrar, Goela abaixo, O que você acredita. Isso cria resistência. Isso cria ódio, Em relação ao tema que você está defendendo. E as pessoas vão querer fazer o contrário, Do que você está falando. Então você está depondo, Contra o desenvolvimento pessoal, Quando você tenta empurrar isso, Goela abaixo para as pessoas. Ah, mas então, O desenvolvimento pessoal é muito perigoso. Acho que é melhor eu não me desenvolver. Certo? Não, óbvio que não. Você deve se desenvolver. Você deve buscar ajuda. Eu estou falando isso aqui, Para você entender, Quando você pode se desequilibrar. É a mesma coisa que você não querer se alimentar bem, Porque você pode ter uma anorexia. A anorexia, Ela é um desequilíbrio. A gente tem que cuidar, Claro, Quem tem, Isso é uma doença, A pessoa deve buscar ajuda. Mas, Ela deve querer comer bem ainda. Ela deve querer se alimentar de uma forma saudável. Aquilo faz bem para a maioria das pessoas. E tem muitas pessoas que tem o desequilíbrio contrário, Pelo motivo contrário. Então, O que a gente tem que buscar, É conseguir se desenvolver de uma forma leve. De uma forma que a gente não fique exigindo muito de nós e dos outros o tempo todo. E preste atenção no porquê você quer se desenvolver. É por sua causa? É porque você quer se sentir melhor? Ou é para mostrar para os outros? É para mostrar para os outros que você é uma máquina? Que você consegue fazer tudo que os outros te impõem? Porque esse é o motivo errado. Esse é o motivo do ego. E aí não vai funcionar. Muito provavelmente você não vai se desenvolver. Então, entenda a sua motivação. Qual que é a sua real intenção em andar nesse caminho do desenvolvimento pessoal. E o que é que vai acontecer no seu processo de iniciação? Você vai começar a mudar alguns pensamentos. Você vai começar a mudar algumas atitudes. E nada vai acontecer. Você não vai ter nenhum resultado com essas primeiras mudanças. E você vai começar a se questionar. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? O que você tem que prestar muita atenção é... Se você estiver no caminho certo, muito provavelmente você vai estar se sentindo bem. Então, mesmo que você ainda não tenha os resultados tangíveis do que você quer, você já vai ter resultados emocionais. Sinta e seja feliz nesse início de processo de desenvolvimento pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.